veja que incrível meus irmãos uma casa pegou fogo em Ponta Grossa no Paraná na madrugada dessa segunda-feira dia 29 e mesmo após o incêndio ter destruído alguns cômodos da casa o que chamou atenção foi o fato de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço terem ficado intactos o incidente foi registrado pelo corpo de bombeiros que atendeu a ocorrência a corporação compartilhou esta foto onde é possível ver a imagem da Santa e um terço que estão em um altar que também parece não ter sido afetado pelas chamas o local onde as peças estavam ficou visivelmente queimado assim como um item que estava acima do altar de acordo com o corpo de bombeiros a residência atingida a porta pelas chamas tinha aproximadamente 40 metros quadrados e a parte mais afetada foram o quarto e a sala que tinham partes de madeira a causa do incêndio ainda não foi divulgada inclusive o terço que estava no altar de Nossa Senhora Aparecida era de um material extremamente inflamável que incrível que incrível meus irmãos vejam com detalhes esta imagem praticamente todos os móveis do quarto estão queimados o móvel em que fica o altar de Nossa Senhora Aparecida o material que estava acima do altar de Nossa Senhora Aparecida mas o altar em si não foi atingido que milagre meus irmãos Nossa Senhora todos os dias nos nos dá sinais sinais da sua poderosa proteção ninguém nesta casa ficou ferida Salve Maria mas o que a gente teve que ser uma grande grande a todos os maus que a gente teve que ser